Afinal, o que faz um jogo de videogame ser considerado bom? Nesse vídeo eu vou explicar que só existem três coisas que um jogo precisa ter, mas a grande maioria não consegue e por isso que só alguns jogos são indicados a Game of the Year. E pra facilitar a minha explicação, eu vou pedir pro editor desenhar agora um gráfico pra vocês, tá? Então eu vou colocar os três pontos dentro desse gráfico, mas vamos começar aqui, ó, o eixo Y, tá? Esse eixo aqui, ele vai se chamar percepção, ou seja, de baixo pra cima, se o ponto tiver aqui em cima, significa que é muito fácil você perceber ele dentro de um jogo. Quanto mais pra baixo ele tiver, mais difícil é perceber esse ponto. E nesse eixo X aqui embaixo tá a subjetividade, ou seja, o ponto que tiver mais nesse canto direito é um ponto muito difícil de todo mundo concordar, porque ele é subjetivo, tá? E como o jogo de videogame é considerado por muitas pessoas, inclusive eu, uma arte, tem pontos aqui que vão ser subjetivos e outros pontos muito objetivos. É por isso que existe essa parte aqui do gráfico. Tem coisas fáceis de explicar e tem coisas muito mais difíceis pra todo mundo concordar. Eu vou começar então com o ponto essencial que todo jogo precisa ter pra primeiro ser chamado de jogo de videogame. E ele vai ficar exatamente nesse ponto aqui da tela. Ele é muito fácil de ser percebido e não é nada subjetivo, tá? Todo mundo, mesmo aqueles que não jogam o jogo, conseguem reconhecer esse ponto, que é o ponto técnico. São as partes técnicas de qualquer jogo. Ou seja, se ele tá rodando bem, se tem algum problema com ele, se o frame rate dele tá baixo, se ele tá cheio de bugs, se o gráfico é feio, tudo isso compõe a parte técnica do jogo. Mesmo você não jogando, assistindo alguém jogar, você consegue ver, nossa, esse jogo tá feio, caraca, esse jogo travou aqui. Se um jogo tem esses problemas, ele vai parar aqui. Ele nem vai pros próximos pontos. Ele já vai ser considerado medíocre e isso é algo que cada vez tá mais difícil de acontecer. O desenvolvimento hoje tá cada vez mais popular e a gente tem ferramentas cada vez mais acessíveis pra que os jogos sejam produzidos de forma tecnicamente boa. Não significa que eles sejam jogos excelentes. Não. Eles só passam dessa primeira etapa, que é a etapa mais fácil de perceber e a mais objetiva de todas. Então, se o jogo tá rodando bem, ótimo. Um exemplo simples é qualquer jogo de videogame que você precisa ir do ponto A ao ponto B. se por acaso você é interrompido no meio da gameplay por um bug ou então você reparou que o jogo tá muito feio e isso te tira totalmente a imersão, então ele tecnicamente é um jogo mal feito e nem adianta a gente olhar os outros pontos. E é esse ponto onde moram as críticas da maioria das pessoas que estão na internet. Todo mundo que olha pra isso já automaticamente fala que o jogo é feio, que o jogo é bugado, mas os próximos pontos exigem que os jogadores experimentem o jogo. Então, as críticas que a gente vê na internet, das pessoas que não jogaram, elas acabam aqui. Elas moram nessa parte técnica e eu vou provar pra vocês com os próximos pontos. Mais pra baixo no gráfico, a gente chega no que eu chamo de gameplay loop. Esse é um termo, gente, de game design, mas que ele se aplica pra qualquer jogo de videogame. Pode pegar qualquer um. Pega um jogo que você gosta muito, pega um jogo recente e pega um jogo que você odeia. Você vai poder comparar esses três da mesma forma pela lente do gameplay loop. O que é esse tal de loop de gameplay? Basicamente, são coisas que te fazem ficar num ciclo dentro do jogo. São atividades cíclicas que você fica fazendo que te viciam quando o jogo faz isso muito bem. Ou seja, existem gameplay loops ruins e existem gameplay loops bons. Então, se o jogo já teve a parte técnica positiva e agora faz um gameplay loop bom, ele já tá praticamente meio caminho andado pra ser considerado um jogo excelente. Algo fácil de explicar, né, um caso clássico é, por exemplo, o Civilization. Esse é um jogo que você fica o turno todo querendo jogar mais um turno, mais um turno, mais um turno. Por quê, cara? Porque primeiro você começa ali no jogo, você vê o que os inimigos estão fazendo. Aí chega o seu turno, aí você posiciona as suas tropas, você investe numa cidade, você liga um porto com outro, você faz um monte de coisa, aí você clica próximo turno. Aí você vê os inimigos ali reagindo ao que você fez. Aí chega a sua vez de novo. Aí você faz alguma coisa, passa a sua vez, repara que isso é um ciclo viciante. Um outro exemplo muito fácil de explicar é o Fortnite, que tem tanta gente viciada por aí, né? O jogo começa sempre do mesmo estilo, tá todo mundo junto, aí você escolhe em qual ponto do mapa você quer ficar e o jogo começa a reduzir o mapa e vai ficando cada vez mais emocionante se você tá sobrevivendo a tudo que tá acontecendo e você vai eliminando os jogadores até ter aquele vencedor da partida, né? Isso engloba aí quase vários outros jogos desse mesmo gênero. Mas você vê que é uma coisa cíclica. Quando você perde, você já volta pro lobby e joga de novo, você tá repetidamente fazendo isso. E os bons jogos de gameplay loop fazem com que você se vicie e não vê o tempo passar. Você tá ali jogando, você dá uma piscada e já tá noite, já passou da madrugada. Jogos que fazem um bom gameplay loop são esses que te viciam dentro desse loop. Quem que faz algo, por exemplo, dentro desse loop não tão bem feito assim? A gente pode pegar um exemplo bem recente que eu trouxe aqui no canal, que é o Star Wars Outlaws, né? Eu acho que a parte técnica dele é razoável, tem problemas de gráficos dependendo dos consoles, tem um bug aqui ou ali, mas eu acho que a parte técnica tá bem feita. O problema do jogo é quando a gente entra no gameplay loop. O jogo não te dá tanta coisa assim pra fazer dentro desse loop de forma divertida. Você começa achando legal, só que você não quer ficar fazendo o mesmo exercício o tempo todo, porque ele não é tão variável, ele não te desafia tanto. Por exemplo, você tem o Stealth. Dentro do jogo, cara, o Stealth é sempre muito parecido. Você sempre vai cair numa tubulação de ar que vai te levar mais pra perto do objetivo e isso se repete sem parar. Um gameplay loop, ele não é único, tá, gente? Dentro de um mesmo jogo, você pode ter vários loops. Se você pega um jogo, por exemplo, como um Uncharted, o loop às vezes são as histórias que você tá vendo, o que você faz nelas. Então elas começam com uma introdução, aí tem uma exploração, aí tem um combate e tem a finalização. Aí você começa a próxima parte. Isso é muito parecido como, por exemplo, também um GTA V, né? Tô falando especialmente da campanha, da história. Você chega numa nova missão, tem uma introdução, você precisa viajar do ponto A ao ponto B do mapa, faz alguma coisa muito bem feita, depois pega o seu prêmio, melhora o seu personagem, pega uma arma diferente e vai pra próxima missão e você fica fazendo esse ciclo. Resident Evil 4. Você vai pra uma missão, você enfrenta um monte de inimigo, você mata vários deles, eles dropam um loot, você pega esse loot, você usa esse dinheiro, vai lá no vendedor, né? No estranho. Vende itens, compra itens e vai pra próxima parte da missão. Isso fica num ciclo viciante até o fim. Bons jogos são aqueles que tecnicamente são muito bons, tem um gameplay loop muito legal e aí eles chegam na última parte. Gente, essa última parte é a parte crucial e são pouquíssimos jogos que tocam nela. Alguns até conseguem encostar nela, mas logo eles voltam porque eles não conseguem fazer isso de uma forma tão boa assim. E só aqueles que conseguem. Tem uma parte técnica, tem um bom gameplay loop e tem isso aqui que são considerados os jogos do ano. Antes de eu falar disso, gente, aproveita agora, se você gosta de jogos de videogame e quer jogos com mais desconto, mais baratos, conheça a loja do Panetone. Todo dia tem desconto pra você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá e aproveita também pra se inscrever no mailing, cara. Você vai receber e-mails toda semana com várias e várias promoções dos seus jogos favoritos ou aqueles que você quer comprar. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, videogame é arte. Então esse ponto final, ele é extremamente subjetivo e só realmente consegue perceber ele quem joga pra valer. E eu tô falando de emoção. São apenas pouquíssimos jogos que conseguem ter uma parte técnica boa, um bom gameplay loop e elas despertam alguma emoção no jogador. Pega os seus jogos favoritos. Tenta pensar, quando você tava jogando esses jogos ou quando você tá jogando, se ele não te dá algum tipo de sentimento, alguma sensação que pode ser, às vezes, de frustração, pode ser de alegria, pode ser de tristeza. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês, pra vocês entenderem melhor. The Last of Us. Pode pegar o primeiro, pode pegar o segundo, pode ser o Remaster 1, Remaster 2, tanto faz, tá? O The Last of Us, se a gente olha de forma muito crua, o gameplay loop dele não é muito inovador. É um jogo de tiro, você mata um monte de gente, você joga tijolo ali, garrafa ali, mata no stealth, atira em todo mundo, tenta fazer um stealth ali naqueles clickers que aparecem no mapa. Ele não inventa nada nessa área. Tecnicamente, ele é um jogo bem feito, o gameplay loop dele é ok, mas ele se torna um jogo tão favorito por tantas pessoas, porque tem algo a mais nele que desperta alguma coisa, cara. Quem é que não se emocionou, por exemplo, nos primeiros minutos do jogo, não quero dar spoiler, mas com o que acontece com a filha do protagonista? Esse é o primeiro ponto dele, ali ele já te dá um soco no estômago. Por quê? Porque a história é bem feita, os gráficos são legais, o som é imersivo, ele te deixa fazer parte daquele universo. E aí, ao longo do jogo, você vai criando conexões com os personagens. E, cara, isso é algo que não é que qualquer jogo consegue fazer, cara. O Joe com a Ellie, você vai gostando dela cada vez mais, você vê ali uma relação de pai e filho, e tudo que acontece depois te deixa ainda mais preso naquele jogo. Agora, isso não significa que um jogo precisa ter uma história fantástica pra ele realmente ser considerado um jogo do ano. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, que vai ser bem interessante, que é o Elden Ring, considerado por muitos o melhor jogo também de todos os tempos. Grande maioria de vocês, pode falar, vocês não entendem a história de Elden Ring, é muito difícil. Claro que vai ter uma galera, uma minoria, que pesquisa bastante, que faz anotações, e elas entendem muito bem o que o jogo tá querendo explicar. Mas os personagens, às vezes, são confusos, o texto é confuso, a história não tá muito bem escrita, você tem que pegar aqui pedacinhos de itens pra conseguir fazer ali, entender alguma informação, né? É um jogo extremamente difícil de entender, mas ainda assim, ele tá aqui embaixo. E o motivo disso é muito simples, pessoal, porque a emoção não tá na história necessariamente, e sim no desafio. É por isso que os jogos da From Software são tão bem feitos. Tecnicamente, ele é muito bom, ele funciona muito bem, quase não tem bug. O gameplay loop dele é viciante, porque você fica morrendo, 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 melhorando seu personagem, grindando, até finalmente você derrotar o adversário. E quando você derrota o adversário, esse é o core do jogo, você tem uma sensação muito forte de conquista. Isso, galera, é inexplicável. Tem muita gente que fica pensando, pô, mas por que um jogo desse é legal, se ele é tão difícil? É porque ele vai trazer uma emoção de conquista, como muitos jogos não conseguem fazer. E isso vai, galera, de jogo pra jogo. Pode pegar qualquer exemplo, coloca aqui nos comentários. Um Zelda, um Breath of the Wild, por exemplo, ele tecnicamente é bom, tem um excelente gameplay loop, te vicia, a história é fantástica, as músicas são lindas. Você quer explorar esse mundo o tempo todo, ele desperta a sensação de explorador. Você quer ser um explorador, desvendar as histórias, fazer os sidequests, isso é um outro tipo de sentimento. E percebe como isso é extremamente subjetivo pra cada jogador. Tem gente que não vai gostar do desafio de Elden Ring, é por isso que ele tá num ponto tão subjetivo. É por isso que eu acho que não existe, em hipótese alguma, um review imparcial. Não tem como, gente. Você pode, obviamente, analisar algo objetivo, como a parte técnica e até o gameplay loop, mas a emoção, ela é muito subjetiva. E ela vai depender, por exemplo, de fatores como nostalgia. Se você quer ver um review de Zelda e assistir o meu review, ele é totalmente enviesado, porque eu sou um fã de Nintendo, um fã de Zelda. Eu tenho uma relação nostálgica, um carinho muito grande por essa franquia. E isso, com certeza, vai me motivar a falar bem desse jogo. Ou, talvez, eu vá ignorar pontos não tão importantes assim, que são ruins. Agora, se você pega alguém que odeia Zelda, coloca o jogo pra ela jogar, ela vai achar muitos mais pontos negativos, porque ela não tem esse envolvimento de sentimento, de nostalgia. Porque jogo é arte, gente. Então não tem como você ser 100% imparcial numa análise como essa, porque todo jogo pode ser legal ou péssimo, dependendo de quem for jogar. Então são só aqueles jogos que conseguem esses três pontos combinados com excelência, que acabam se tornando jogos do ano. Sempre que você quiser saber se o jogo que você tá jogando é legal ou não, faz essas três perguntas diferentes. Primeira, ele roda bem? Segunda, tudo que eu faço nele é legal? Terceira, ele me desperta alguma emoção? Pronto! Você aprendeu a analisar um jogo, você aprendeu a saber falar melhor sobre esse jogo. E quando você estiver procurando sobre análises por aí, como você sabe que as análises vão ser enviesadas, dependendo da pessoa que estiver analisando, pega mais de uma fonte. Se você é um fã de Zelda como eu, vai ser mais legal talvez você ouvir a minha opinião, a minha análise, porque talvez a gente tenha uma proximidade maior com o resultado final, que é gostar ou não do jogo. Se você desconhece demais o jogo, tenta primeiro pesquisar quem é essa pessoa que tá fazendo o review. Quais são os hábitos dela? Quais são os jogos que ela gosta? Quais são os hábitos de jogo que ela gosta? E aí você vai saber muito melhor se aquele jogo é legal ou não pra você. Você pode ver tudo isso que eu falei na prática nessas minhas análises que estão aqui na tela, tanto do Baldur's Gate, quanto até, por exemplo, do Final Fantasy XVI.